Olá pessoal, Câmera Aberta de hoje fala sobre dois assuntos bastante sérios, os assédios moral e sexual. Situações que acontecem no ambiente de trabalho ou mesmo na rua, numa festa e até no transporte público e podem ser mais comuns do que se imagina. Qual mal isso pode causar a uma vítima e como reagir da melhor maneira possível? Quem nos responde a estas e outras perguntas é o psicólogo Rainero Aquino. O Câmera Aberta está começando. Você de casa nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Câmera Aberta. O senhor também, doutor, muito obrigado pela presença aqui hoje e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leão. Para a gente começar por assédio moral, como é que a gente caracteriza essa situação? Não, diante do tema ao qual a gente vai tentar abordar algumas características aqui hoje, acredito que seja interessante a gente tentar separar a perspectiva da definição do conceito de assédio como um todo, para que depois a gente possa tentar diferenciar entre assédio moral e assédio sexual. O assédio se dá dentro das relações sociais como um todo, não só especificadamente no contexto de trabalho, mas de fato dentro do âmbito laboral é onde ele se mais representa. Mas qualquer relação entre duas ou mais pessoas, ele tem a possibilidade de um deles se apresentar de uma forma, minimizar o outro, ridicularizar, colocar ele numa situação depreciativa e de alguma maneira a gente apresentar ou talvez perceber essa relação de assédio bem definido. E aí onde está essas relações é que vai diferir o tipo do assédio. Se é dentro do contexto do trabalho, se é dentro das relações, por exemplo, dentro de um âmbito acadêmico, e aí a gente começa a diferenciar a perspectiva do assédio moral, sexual, como também tem a perspectiva do assédio do poder, que aí é um outro âmbito a qual a gente talvez não vai tentar ampliar aqui hoje. Mas inicialmente a gente responde o assédio como sempre sendo essa depreciação e desvalorização de um a partir de uma relação hierárquica superior de um outro, seja ela dentro de uma hierarquia de trabalho, seja ela dentro de uma hierarquia psicológica, a qual um se sente de fato superior ao outro e representa isso diretamente dentro dessa relação. E aí dentro do contexto do assédio moral, de fato a literatura nos apresenta que tem a perspectiva muito significativa dentro do contexto de trabalho, principalmente porque a gente na maioria das vezes observa uma diferença hierárquica muito bem definida, qual a chefia, a empregador, a empregado, e isso pode apresentar realmente algumas dificuldades nessa relação. Muitas vezes há um conflito de interesse, e aí esse conflito de interesse que pode justificar, justificar entre aspas, apenas num sentido de observação e motivando essa relação do assédio dentro do trabalho, do assédio moral inicialmente. Ele se dá de forma dividida, seja numa ordem vertical ou horizontal, onde pode ser feito diretamente da chefia, ou seja, do empregador para o empregado, mas também a percepção da relação de assédio moral entre os empregados para com um empregador. Não é muito comum, obviamente, dentro do que a gente tende a observar hoje, mas um exemplo muito claro dessa outra relação mais de exceção é quando, por exemplo, um time de futebol, diante de alguns jogadores, eles têm uma certa reunião para tirar um técnico da equipe. Então eles tendem a entrar desmotivados, desinteressados na partida, perdem muitos jogos, e aí, consequentemente, aquele padrão de chefia do técnico, ele é desvalorizado e, consequentemente, ele perde o seu cargo. Então também representa dentro dessa ordem ascendente, não só dentro daquela relação mais comum, dentro do que a gente entende, que é a chefia que representa o assédio moral para com o empregado. Então, de alguma maneira, a gente tende a tentar ampliar alguns pontos nesse sentido. Entre os próprios funcionários, isso pode ser considerado alguma atitude ali, assédio moral? Sim, até você lembrou bem, é esse outro ponto do assédio, que é o que a gente chama de assédio horizontal, onde pessoas dentro do mesmo cargo ou dentro de uma mesma função hierárquica, elas representam muito mais aquela superioridade psicológica de um para com o outro e tentando fazer algumas barganhas ou, de alguma maneira, tentando depreciar o outro dentro do contexto de trabalho. Como eu disse, na maioria das vezes por conflitos de interesses, um maior nível de atenção, um ganho salarial diferenciado. E aí, dentro dessa ordem, na maioria das vezes igualitária, também é perceptível o assédio moral. Então, a gente também percebe dentro dessas três relações, o que a gente chama de assédio descendente, que seria da chefia para com os empregados, do assédio ascendente, que seria dos empregados para com a chefia, e desse assédio horizontal, que seria entre os mesmos membros de uma equipe, com basicamente as mesmas funções e hierarquia. Existem alvos principais? Seriam mulheres? Seria alguém que tem, de repente, uma formação inferior aos demais da equipe? Na literatura, a gente, no assédio moral de forma específica, não observa tanta diferenciação. Onde vai haver uma diferenciação mais significativa é diante do assédio sexual, onde as mulheres, elas tendem a ser um alvo mais direcionado por parte dessa relação, na maioria das vezes, descendente. Onde uma chefia tende a gerar essa relação de assédio sexual para com as mulheres. Agora, dentro do assédio moral, inicialmente, não há uma representação tão significativa que a gente pudesse fazer uma menção de que as mulheres ou os homens acabam vivenciando isso com maior frequência. Até porque, até o fato da comprovação mesmo do assédio, independente do sexual ou moral, ele é muito difícil na maioria das vezes. Porque o empregado, quando é nessa relação descendente, ele tem outras responsabilidades, sejam financeiras, dentro do contexto familiar, dentro da relação a qual ele vivencia dentro do contexto do trabalho. Então, ele tende a gerar uma certa permissividade desse comportamento. Onde, de alguma maneira, não é conseguido colocar muitas provas, identificar essa relação tão clara. Então, essa permissividade, ela tende a gerar muitas dificuldades para que o assédio moral, ele seja restringido dentro do âmbito laboral, por exemplo. E isso, gradativamente, vai gerando perdas e prejuízos significativos para a base psicológica, quando não se tem a possibilidade, tanto da comprovação, quanto da cisão desse dado comportamento. Para a gente entender o que as leis falam também sobre assédio moral, nossa equipe conversou com o advogado Bruno Matos. Vamos, então, entender o que falam as leis brasileiras sobre o assunto. O assédio moral, ele ainda não tem uma definição legal. Ele hoje é definido pela doutrina. São atitudes repetidas e reiteradas ao longo do tempo, compelindo ou colocando o trabalhador em uma situação humilhante, uma situação vexatória, no seu ambiente de trabalho e em função do seu trabalho. O assédio moral, ele ainda não é um crime. Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que está para ser votado pelo plenário, mas ele somente é previsto na CLT. E aí, no caso de o trabalhador estar sendo assediado, ele deve, primeiro, reunir as provas desse assédio, seja mediante as testemunhas, seja gravando esse tipo de assédio que ele vem sofrendo, e também anotando, fazendo anotações de quando é que aquela assédio aconteceu, que dia, qual foi o local, em que circunstância aquilo se deu. E aí ele pode fazer a denúncia junto ao Ministério do Trabalho, mediante as suas superintendências regionais, a Procuradoria Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e também constituir um advogado visando a rescisão do seu contrato e buscando aí a sua indenização devida. Tá aí, apesar de não ser lê, ainda tem todos, alguns mecanismos, né, para o empregado buscar. Agora, ali, o advogado falou desses caminhos legais, quando, na verdade, o empregado, ele precisa de orientação psicológica. Quando ele busca esse psicólogo, ele já está em que situação ali, doutor? Na maioria das vezes, dentro de uma ordem de gravidade bem significativa. Ele tende a buscar a ajuda profissional, na maioria das vezes, inicialmente, pela relação psicológica, em alguns momentos também pela relação médica, através da psiquiatria. Eles tendem a chegar dentro de uma debilidade muito grande, a qual ele já tem um comprometimento muito severo dentro das relações de trabalho, já tem um isolamento dentro das suas relações sociais, uma certa perda emocional, afetiva, não mais responde adequadamente às emoções diante das situações que se vivencia. Então, na maioria das vezes, quando esse paciente chega em um ambiente terapêutico, ele já tem um nível de comprometimento bem significativo. E, muitas vezes, ele sequer conseguiu ainda provocar essa quebra dentro do ambiente de trabalho ou dessa relação que lhe proporciona, ou que configura, melhor dizendo, essa relação de assédio moral. Então, não há um indicativo inicial a qual as pessoas já, desde então, tragam esse ponto dentro da relação terapêutica, para que não tenha uma evolução muito significativa. Não é muito padrão. O padrão é chegar realmente em uma ordem de comprometimento, já adequando-se, até sendo avaliado diagnosticamente entre algumas psicopatologias, como depressão, transtornos de ansiedade, em alguns momentos até já indicado algumas tentativas de suicídio. Então, de alguma maneira, já é um nível de gravidade bem significativo. É de que, se procurar desse amparo profissional bem anteriormente, a possibilidade de que esse agravo não seria vivenciado, poderia ser percebido dessa maneira, como mais adequado. Isso acontece, imagino eu, porque há uma pressão da própria pessoa de se manter, às vezes, no emprego porque precisa do dinheiro, porque precisa estar no mercado de trabalho, mesmo tendo um dia a dia que está sendo estressante, está sendo difícil passar nisso. Sim, você está bem coerente diante da tua percepção, mas se dá prioritariamente por uma característica muito própria psicológica do dado indivíduo que sofre essa relação de assédio. Na maioria das vezes, ou ele já se apresentava anteriormente ao assédio com algumas inseguranças pessoais em relação a não ter a possibilidade de desenvolver uma outra dinâmica de trabalho, não ter competências suficientes para estar em um outro ambiente, ou até algumas características de personalidade como sendo um padrão um pouco mais passivo, retraído, que isso, obviamente, dificulta mudanças. Pessoas que têm em sua base psicológica níveis de ansiedade, insegurança, desconfiança sobre as suas competências e qualidades, ele vai tentar se vincular como forma dependente a uma relação de emprego que lhe dá uma relação de sustento, de determinada qualidade de vida, e, de alguma maneira, ele se sugestiona, em algumas vezes, a esse tipo de padrão de comportamento para não perder esse vínculo relacionado ao contexto financeiro, por talvez não acreditar ser capaz de vivenciar uma mudança significativa, de buscar outras realidades de emprego, e que isso fica cada vez mais agravado quando a relação de assédio moral é existente. Se a pessoa já tem essa predisposição, ou já tem, de alguma maneira, esse nível de dificuldade psicológica, ele só tende a ser agravado com assédio. A relação do assédio moral é trazer para o indivíduo essa percepção de si sempre muito depreciativa, de que eu não sou capaz, de que eu não sou competente, de que eu não tenho qualidades, e aí, se ele se percebe dessa maneira, ele não vai conseguir fazer como ter a ideia de estratégia de enfrentamento uma mudança de emprego, sair daquela relação depreciativa. Ele vai tentar se vincular de forma dependente a essa relação de emprego para manter a sua base financeira, até porque, na maioria das vezes, tem um conjunto de responsabilidades, família, filhos, até um certo tempo de serviço já bem significativo, e aí, de alguma maneira, ele se dispõe, ele se coloca realmente dentro da característica do assédio e apresenta maiores dificuldades de sair dela. Então, muito pelas características pessoais de cada um, atravessam essa permissividade e uma manutenção dentro dessa relação do assédio. É geralmente um sofrimento solitário? A pessoa se isola de uma maneira não dividir, não compartilhar com outras pessoas? Muitas vezes, sim. Não é uma relação padronizada, mas o que eu posso colocar da minha experiência é que, muitas vezes, é uma relação muito isolada de sofrimento, a qual, se a gente percebe como uma relação lógica, o indivíduo que apresenta, por exemplo, até para o seu próprio contexto familiar, na sua relação social com seus amigos, essa relação depreciativa que ele vive no seu contexto de trabalho, ele está expondo, direto ou indiretamente, as suas fragilidades. Ele está, de alguma maneira, colocando para o outro as limitações que ele tem para que ele não enfrente adequadamente essa situação, para ele não colocar um nível de imposição significativa dentro desse contexto de trabalho. Então, na maioria das vezes, é um sofrimento isolado, sim. Muito por esse certo receio do julgamento e da crítica que o indivíduo acaba tendo quando expor essas situações para as outras pessoas, seja ela dentro do contexto familiar ou social. E aí, esse contexto, ele só tende a observar, de fato, quando há uma relação muito agravante. Quando, por exemplo, a esposa ou o esposo já começa a perceber uma mudança de comportamento significativa, uma mudança no humor, choros recorrentes, uma ausência de vontade de fazer o que antes era extremamente prazeroso. Então, essa relação social e familiar consegue indicar um prejuízo também apenas nessa gravidade, porque, na maioria das vezes, o indivíduo não compartilha, de fato, esse contexto do assédio moral dentro da relação do trabalho para as relações externas. E aí, o que fazer, como reagir? A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco falando. A gente faz um intervalo rápido e dentro de um minuto voltamos. Até já! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O Câmara Aberta está de volta hoje falando dos assédios sexual e moral. Aqui com a gente, o psicólogo Rainero Aquino. A gente vinha explorando o assédio moral. Como é que uma vítima deve reagir para tentar se prejudicar o menos possível? Lael, dentro dessa perspectiva dos primeiros indicativos, seja ele do assédio moral ou do assédio sexual, o indivíduo primeiro tem que ter um reconhecimento se aqueles comportamentos da outra pessoa para consigo, ele tem gerado um comprometimento, já desde então, significativo nesse processo inicial. Na maioria das vezes, as pessoas que estão relacionadas, seja no contexto de trabalho ou até em outras relações, por exemplo, o assédio sexual, ele se dá também em outras relações externas. Compartilhar algumas situações que ele está percebendo como desagradável dentro daquele contexto específico com algumas outras pessoas vai trazer para ele um nível de referência, se aquele comportamento do outro é um comportamento coerente no sentido de cobrança, no sentido de até motivação dentro da relação do trabalho ou de outros contextos, ou se já há uma desproporcionalidade daquele dado comportamento. Então, às vezes, ele ficar com as suas próprias referências, ela acaba entrando em consenso com aqueles pontos psicológicos que discutimos anteriormente, com uma certa passividade, com, de alguma maneira, uma certa já depreciação de si. Então, ele pode não fazer uma boa análise dessas relações que ele tem vivenciado dentro do contexto de trabalho ou externo. Então, na maioria das vezes, tentar buscar algumas pessoas que inicialmente coloquem para ele essa relação de desproporcionalidade já vai dar os primeiros indicativos. E aí, posterior a isso, obviamente, a busca de um acompanhamento profissional antes mesmo de se apresentar nesse nível de gravidade, vindo para um contexto terapêutico, procurando uma pessoa que, de alguma maneira, já tenha trabalhado ou tenha uma base de experiência dentro dessa relação do assédio moral ou sexual, porque também vai ter uma visão mais detalhada de que, se, de fato, aquelas características que estão sendo apresentadas pelo, por exemplo, empregador, eles, de fato, configuram a relação de assédio. Então, a partir do momento que ele busca, desde o início, uma relação de amparo profissional, através da psicologia ou também mediante a da psiquiatria, ele já teria um certo feedback em relação de que, se aquelas percepções dele é uma percepção distorcida, ou seja, não está configurando, de fato, uma relação de depreciação ou prejuízo, é apenas uma ordem de cobrança, é apenas dentro de um rigor maior de resultados, ou, de alguma maneira, já é um padrão de relativo prejuízo. Então, esse compartilhar inicialmente com pessoas dentro do seu vínculo de confiança, relações de trabalho, relações sociais, já vai lhe dar uma base de referência, mas, desde esses primeiros indicativos, também procurar um amparo psicológico para que, de alguma maneira, a gente, enquanto profissional, tendo um pouquinho mais de experiência nesse tipo de situação, consiga repassar para essa pessoa de que, de fato, aqueles comportamentos configuram um nível de prejuízo, de que, se naquele dado momento ainda não é uma relação crônica, posteriormente poderia ficar, e aí a gente já vai indicando, de alguma maneira, algumas intervenções que façam com que o indivíduo tenha, inicialmente, um nível de reestruturação psicológica, reconhecendo as suas qualidades, competências, trazendo comportamentos que a gente chama de habilidades sociais para que ele consiga limitar esse tipo de depreciação do outro para consigo, e, de alguma maneira, ele já tem uma base de enfrentamento desde o início, né, dessa... Evita-se algo pior, né? Isso. Ok, para a gente explorar um pouco de abuso sexual também, vamos, então, a mais uma participação do advogado Bruno Matos, que explica aí para a gente o que falam as leis brasileiras sobre o assunto. Vamos ver. O assédio sexual no ambiente de trabalho, ele já é considerado crime, ele já é tipificado pelo Código Penal. O Código Penal, no seu artigo 216-A, aí eu vou fazer a leitura para ser bem específico, diz o seguinte, Assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E aí, desse assédio, gera uma pena de detenção de um a dois anos. Então, o assédio sexual, como a gente acabou de ver aqui, ele é tipificado, ele está no Código Penal e esse sim gera para o assediador uma punição no sentido de ser preso, enfim. E aí também cabem as ações e os pedidos no âmbito civil também de indenizações e outros casos. Tá aí, as leis já consideram algo mais grave, inclusive, né? Mas acredito que tanto moral quanto sexual, psicologicamente, pode ser muito grave, né? Para uma pessoa, para um ser humano. Agora, doutor, no caso do assédio sexual, o agressor, o agente que está fazendo aquilo, ele pode ter a mesma intenção de um assédio moral também, aí eles se confundem. De repente, ele quer afastar aquela pessoa da empresa, ele quer que aquela pessoa peça demissão e age das duas maneiras. Sim, o doutor Bruno, ele representou muito bem o conceito, né? De assédio sexual, através da expressão da lei. E que, de fato, ele também pode configurar como estratégia do empregador, por exemplo, para que ele tenha vantagens no pedido demissional daquele funcionário. Mas, assim, não é o comum, né? O comum, de fato, é a relação do assédio sexual de forma específica, qual esse empregador, ele tenha algumas vantagens sexuais a partir do momento que ele tende a manipular a situação para com o seu empregado. E, como eu disse, voltamos para aquela mesma referência do contexto psicológico, já da pessoa que sofre essa relação. Ele, de fato, apresenta algumas dificuldades de imposição, alguns comportamentos mais restritivos ou protetivos. E, em alguns momentos, até apresenta certa permissividade daquela ação pela necessidade financeira, pelo contexto de trabalho ser muito significativo ou, de alguma maneira, por ter algumas inseguranças dentro desse processo de transição. Então, não é incomum, por exemplo, a gente representar, observar uma relação de certa permissividade, mesmo depreciando gradativamente essa parte psicológica daquele indivíduo específico, muito pelas relações de dependência que ele tem com o contexto de trabalho. O medo aí acaba reforçando o poder do agressor. Isso. E aí é um reforçador extremamente negativo. Porque, a partir do momento que um outro impõe um determinado comportamento, tem uma certa aceitação, uma aceitação bem relativa, mas uma certa permissividade daquela ação por um processo de medo ou dependência, ele tende a ir aumentando essas características e trazendo cada vez mais depreciação ao outro, uma desvalorização, menosprezando os comportamentos ou qualidade daquela outra pessoa, tendo essa relação sexual sempre bem definida, que pode ser inicialmente apenas por uma relação de flerte e depois, de fato, um indicativo de conotação sexual. E, de alguma maneira, a gente tem que entender de que o indivíduo que tem, como eu disse, esses primeiros indicativos dentro da sua relação de trabalho observadas, ele tem que ter algumas estratégias de enfrentamento. Ele não pode simplesmente se colocar refém do seu medo, da sua insegurança ou até do seu vínculo de dependência, trazendo um reforço extremamente negativo para essa relação que já é tão bem descrita, já é tão bem observada dentro dessas relações de trabalho. E aí, como eu estava dizendo anteriormente, o assédio sexual também se configura muito em outras relações, como, por exemplo, no contexto acadêmico, entre professores e alunos, com essa barganha, muitas vezes, de nota, por exemplo, de aprovação. Então, também conseguimos observar dentro desse âmbito uma relação muito bem configurada do assédio sexual. E, muitas vezes, quando os jovens não têm uma base de maturidade psicológica para terem estratégias suficientes para enfrentar ou até para compartilhar essa relação para o contexto familiar, de fato, apresenta-se uma certa permissividade, como eu disse, desse comportamento. A gente saindo um pouquinho do ambiente de trabalho, a gente vê situações, até a imprensa destacou muito nos últimos meses, de situações no transporte público, mulheres, principalmente, eu acredito que quase nunca acontece com homens, mas as mulheres são as vítimas do transporte público lotado ali. Inclusive, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, do deputado Romário, deputado federal, que tenta criar punições para esse tipo de atitude. A gente vai, também, mais uma vez, recorrer ao advogado, Bruno, para a gente entender um pouco do que é esse projeto. Vamos ver. Esse projeto, na verdade, é um projeto que vem de autoria do deputado Romário, que prevê a tipificação do crime de assédio nos transportes públicos, visando punir aqueles assediadores que se aproveitam dos horários de pico, onde há a maior concentração de pessoas nos transportes públicos, para assediar, para bulinar, como se costuma dizer, tanto homens quanto mulheres, enfim, isso acontece cotidianamente. E aí, esse projeto visa coibir a essa prática, inclusive, prevê o projeto a criação de áreas específicas para as mulheres, vagões específicos para as mulheres, nos casos, trens e metrôs. E vem gerando aí uma série de discussões. No início do mês, agora, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, aprovou um projeto de lei que cria os vagões específicos no metrô para mulheres. É o que vem sendo chamado popularmente de vagões rosa. E isso tem criado uma polêmica, porque há quem defenda a ideia, acha que é um avanço na proteção da mulher, e também há quem diga que segregar não seria o mais correto. O mais correto seria realmente passar por uma campanha de conscientização, de educação do homem, de proteção mesmo da mulher, para que ela possa ir e vir, transitar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, esse projeto tem essa finalidade de punir criminalmente os assediadores, com penas que variam de três meses a um ano, se eu não estiver enganado, e tem essa função mesmo aí de proteger a mulher no cotidiano, além do ambiente de trabalho. É uma pena, de fato, precisar criar situações como essas, porque não há o bom senso do homem que está no lugar errado, fazendo, tendo uma atitude errada. Agora, puxando desse assédio no transporte público, alguns depoimentos que eu já assisti a respeito, geralmente as mulheres falam que não conseguem reagir, às vezes observam que o cara está ali, está perto, está se esfregando nela, para se popular nas palavras, mas elas têm um certo medo. Por que isso acontece, doutor? Provavelmente, não posso colocar dentro de forma padronizada, mas provavelmente aquela relação que você já tem consigo mesmo, no sentido de ter uma base de personalidade um pouco mais passiva, ou até ter preocupações excessivas com a punição que o outro pode ter, ou pelo próprio nível de exposição que você coloca dentro de um ambiente tão limitado, que, por exemplo, pode ser um metrô, um trem, um ônibus, coloca como uma certa restrição dessa ação repressiva. Como também, assim como você colocou, já escutou muitos relatos, eu também já tive possibilidade de escutar tantos outros, posso colocar que também a ausência de punição para aquela pessoa específica que comete esse tipo de ação indevida dentro daquele ambiente, também representa uma certa permissividade por parte da pessoa que tende a ser menção desse comportamento. Ou seja, de alguma maneira, às vezes, a mulher, por exemplo, ela até indica uma certa restrição, pede apoio de outras pessoas, mas sequer a um nível de punição. Ou seja, muitas vezes, sequer o homem em específico, ele sai do ônibus, ele indica que não tinha aquele dado comportamento, colocando como explicação o ônibus lotado, por exemplo. Então, de alguma maneira, eu acho que esses fatores, eles configuram uma certa dificuldade da própria mulher, ou até do próprio homem, não podemos discriminar, que também tenha essa possibilidade de ocorrência, que ele não configura um processo de restrição maior. Agora, posso colocar ali que pessoas que têm uma base de personalidade um pouco mais segura, decidida, ele tende a provocar restrições de forma mais automática. A partir do momento que ele se percebe sendo o alvo desse dado comportamento, na maioria das vezes, ele impõe alguma resposta mais afirmativa, seja pedindo o apoio de outras pessoas, seja provocando uma restrição de forma mais específica, pedindo colaboração, por exemplo, do motorista ou do cobrador do ônibus, para que aquela pessoa saia imediatamente daquele transporte. Algumas pessoas que têm essa ação, essa proatividade maior, que aí depende de características de personalidade, elas conseguem lidar melhor com essa dada situação. Ok, doutor Renero, muito obrigado por suas informações esclarecedoras aqui hoje. Seja sempre bem-vindo ao Câmera Aberta. Eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço a todos os telespectadores e espero poder compartilhar e colaborar em outros momentos com vocês. Sem dúvida, até a próxima. O Câmera Aberta de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto